Música Regressar a reunir dois lados A dor do dia a dia e partir Com seus filhos enredados A alegria de sentir Que a velha mágoa é moça Tem cor, seu belo noito É o amanhã Eu voltei pra juntar pedaços De tanta coisa que passei Da infância abriu-se o laço Nas mãos do homem que eu amei O anzol dessa paixão me machucou Hoje sou peixe e sou meu próprio pescador Eu voltei no curso Revio meu percurso Me senti no oeste E a alma renasceu Com cores de algodão O coração do agrest Quando eu voltava aqui Olhava mais Com amor de Deus O amor de Deus Com amor de Deus Com amor de Deus Ah, fiz de uma saudade A felicidade Pra voltar aqui Vamos lá. Vamos lá. E a alma renasceu com flores de algodão no coração do agréstico. E a alma renasceu com flores de algodão no coração do agréstico. E a alma renasceu com flores de algodão no coração do agréstico. A dor do dia a dia partiu com seus filhos enredados.